Mano, o verdadeiro ex-corno é o marombeiro aí da hora, tu já viu o marombeiro da onda aí como é que tá? Fala aí, ano. Sabe qual foi o jogo que apareceu com base nessa atividade recente? Não. Aqui no celular? Adivinha? Mostra aí. Primeiro jogo. Legal. Na notícia, é da hora. Da hora. Tinha que ter um joguinho assim estilo RPG pra gente jogar no videogame, né? Esse é da hora. RPG e RPG por turno. RPG de turno. Interessante. Abrir menu de missões. Ah, mas eu ainda não concluí essa que eu tô. Eles são um jogo que eu adoro. Qual é o nome? Hum. T-W-D... Ah, não. Davidente é depois, né? Fala, filho. O nome é T-W-D Survival. T-W-D Survival? Vidente mora nas montanhas ao norte de Furnburg. O clã está feliz. The Walking Dead. Eu quero jogar esse jogo ainda esse ano também. Caramba! Isso são itens que eu tô ganhando? Aqui, ó. Tá vindo uma seleção de itens dropando aqui na lateral aqui. É. Maluquice. Maluquice mesmo. Tem de nada, mas tudo bem. O clã está feliz em ver que Aevol voltou. Eu acho que é isso mesmo, filho. Ó, surgiu um monte de bagulete aqui, ó. Capuz de Berserquia. Capuz de Crepúsculo... Capuz Crepúsculo lá. Tá, vamos meter aqui um... Esse aqui, ó. Gostei desse conjunto de armadura. Vamos ver se tem mais. Armadura do clã do Corvo. Berserquia. Armadura Crepúsculo lá. Ah, tá bem bonita. Não sei por que que eu tenho ela, mas se o jogo de videogame me deu... Né? Elmo Berserquia. Crepúsculo lá. Esse aqui eu já não gostei, não. Esse aqui tá mais a cara do jogo, né? Vai ser da Berserquia. Crepúsculo lá. Não sei por que que o jogo me deu esse conjunto de armaduras, não, cara. Achei uma... Lesma lá fora. Será que isso daqui faz parte do... O barro. Oi, filhão. Achei uma lesma lá fora. É ela? O que que tem o Thor a ver com a história? Como assim? Ganhei algum arco? Não, não ganhei algum arco. Tá, cara. Tirando o elmo, o resto tá tudo crepúsculo lá. Eu, por enquanto, vou jogar sem elmo. Se alguém quiser que eu bote elmo daqui a pouco, vocês me avisam que eu coloco, tá? Por enquanto, eu não vejo necessidade de estar usando esses elmos. Aqui são runas pra poder equipar, ó. Ira pequena. Ira. Sombria. Runa de armadura. Dano furtivo. Runa de armadura mais 14 de vida. Essa daqui é runa de arma. Tá, tá, beleza. Depois eu vejo como é que funcionam essas runas também, ó. Esquema para uma decoração de uma árvore do assentamento. Totemberserk de urso. Esquema também pra decoração de assentamento. Essas daqui são pra assentamentos. Provavelmente, o personagem vai fazer assentamentos no decorrer da brincadeira aqui, tá ligado? Aí a gente vai ver qual é desses bagulhos. Então, aqui nos inventários já deu pra poder a gente ter uma ideia do qual são os bagulhos. Vamos dar continuidade. Eu tenho que ir pra uma certa montanha. Num certo lugar. Será que é nessa direção aqui? Aqui diz que a bicha mora nas montanhas, né? Ou será que é pra cá mais pro fundo do bagulho? Vamos lá primeiro desbloquear aquilo, né? Que aí a gente tem uma visão panorâmica do jogo. Ó, agora eu tenho montaria. Mas infelizmente eu não vou querer minha montaria agora, não. Queria entender porque que eu ganhei essa armadura. Queria entender se essa armadura que eu ganhei ela presta ou não. Pra saber se futuramente eu vou investir alguns lingotes nela ou não. Lá fora tá com neblina? Bem louco. Eu acho que não vale a pena ir pra lá agora, não. Eu vou ter que andar muito distante pra poder chegar até aqui, ó. Ah não, eu vou ter que ir aqui, ó. Meu lugar tá aqui, ó. Confronte evidente. Ah, eu vou ter que escalar esse treco todo mesmo. Será que eu tô escalando a montanha correta? Tá, meu caminho tá pra lá mesmo. Por enquanto tá certo o meu caminho. E aqui tem alguma coisa pra poder eu chegar também. Ó, tem algum bagulho pra poder eu interagir aqui na frente. Eita boneco. Quase foi lá embaixo, né? Obsidiana. Coletar os obsidianos aqui. Tá, vamos ver aqui, ó. Tem que continuar seguindo nessa direção. Tá, material de criação suficiente para melhorar uma peça. Com obsidianos eu posso fazer uma melhoria de alguma peça, só abrir um inventário. Deixa eu só terminar de fazer essa escalada aqui, chegar num ponto. Tá, vamos ver aqui o inventário. Pra ver como é que funciona essa parada, essa parte de melhoria que tá falando. É o arco, ó. Melhoria no arco, tem na aljava ali também. Equipamentos podem ser melhorados quando materiais são encontrados no mundo. E será mostrado qualquer peça de equipamento que possa ser melhorado com materiais que você tem no momento. Beleza. Melhoria de aljava. Aumenta a quantidade de flechas que pode carregar por tipo de arco. Melhoria da bolsa de ração. Melhora sua bolsa de ração e permite carregar mais ração de cura. Isso é legal. Então, no arco, aumenta o dano, distâncias de acerto e pontos fracos. Tá. Vou querer da bolsa. Não, não tenho material pra bolsa. Também não tenho material pra aljava, mas eu tenho pro arco. Então, vamos fazer a melhoria. Legal. Já tá arco melhorado no nível 2. Oi, filho. É pros dois saírem, né, Davi? Brincadeira. O Davi tá com os dois cachorros dentro de casa aqui. E tá zoando com a cara dos bichos. Tá brabo, Davi. Tu, hein, moleque. Agora eu preciso encontrar novamente materiais. Eu quero fazer a melhoria da bolsa na próxima. Pra mim é fundamental isso. Aí, Caioba. Deixa eu te contar, cara. Tá aí ainda, mano. Tu falou do negócio do ex-corno. Eu vou te contar aqui do ex-corno aqui que eu fiquei sabendo esses dias, cara. Então, tem um maluco, mano. Um maluco BR aí, ó. Que o nome dele é... Marombeiro Pobre Louco. Ele é daí de São Paulo, tá ligado? Aí, mano. Ele conheceu uma mina quando ele era novo. A mina já tinha filho, tá ligado? E... E a mina metia várias gaia nele e ele sempre perdoava as gaia, tá ligado? Aí, quando foi pouco tempo atrás agora, a mulher trocou ele pelo amigo dele, mano. E o cara ainda tá passando pano pra mulher. O cara tá passando pano pra mulher, Caioba. Tá dizendo que a culpa é toda dele. Que a culpa é dele porque ele tava usando anabolizante lá pros treinos dele. E aí, o cara, quando tá usando anabolizante, ele nunca deve discutir com a mulher. Porque o cara, quando tá usando anabolizante, só faz merda. Tá ligado? Ainda foi passar pano pra mulher ele, irmão. Vacilão. Eu gostei desse machado, cara. Esse machado, isso é pesado demais. Não é o meu estilo de combate, esse combate pesado, sabe? Eu gosto mais do estilo de combate mais leve, tá ligado, mano? Muito provavelmente esse machado aqui vai sair do meu loot. Apesar de eu ter feito a minha melhoria nele, né? Eu gosto de combate rápido, não esse combate mais... Muito trouxa. Muito trouxa. E vou te falar. Pra mim, a pior parte, sabe qual é ainda? É que ele ainda quer continuar sustentando o filho da mulher, mano. Ah, porque o garoto cresceu comigo, o garoto me tem como pai, eu tenho ele como filho. Pago dois mil reais de escola pro garoto. Mano, é filho da mulher com outro cara e a mulher traiu o cara várias vezes com o pai da criança, mano. Se o pai da criança pode tá lá comendo a mulher, mano, ele pode tá sustentando o próprio filho também. Ele não precisa que o padrasto sustente ele, não. Meu ponto de vista, tá ligado? Eu acho que antes de a gente ter amor pelo filho dos outros, cara, a gente tem que ter amor próprio, tá ligado, Caioba? Assim, né? É só meu pensamento que não importa pra ninguém. Mas... É meu pensamento. Eu tenho alguns itens aqui que eu vou passar pra coletar no meio do caminho. E depois, antes de eu descer desse penhasco, eu vou vir aqui pra terminar de coletar esses itens aqui. Primeiro eu vou remover essa parada e depois eu vou vir pra cá. Porque senão eu acabo não removendo. Eu não vou nem lá na mulher primeiro falar. É melhor eu recolher isso tudo antes, né? A pessoa se daqui... O personagem já vai direto lá pra baixo? Pô, me deixou encucado agora. Eu nunca sei o que fazer, cara, quando eu jogo esses jogos. Porque esses jogos são fogo, Caioba. Às vezes a gente faz a missão, em vez de a gente voltar... Não é sempre, não. Às vezes a gente faz a missão... Em vez de a gente voltar com o personagem, o personagem já é spawnado direto em outro lugar. Porque faz parte da história. Ter uma cutscene onde o boneco vai direto lá pra outro lugar, tá ligado? Então isso sempre me deixa numa circunstância assim bem delicada na hora de escolher... Qual direção tomar dentro do jogo, cara. Aí por véia das dúvidas, né? Eu não sei o que pode acontecer aqui. Deixa eu coletar logo os itens que tem aqui na região. E aí depois eu penso em... Dar continuidade na história do jogo. Caio, nunca faça na tua vida isso, cara. Esse bagulho aí de... Aí perdi a oportunidade de pegar um couro com machado-elento. Aí perdi a oportunidade de pegar um couro com machado-elento. Pronto Obrigado, lobinho Tava precisando do teu couro mesmo, meu parça Saquear a baú E saquear a prata Legal Então nós ainda temos uns manos Ó, temos uma caverna ali Depois eu vou ter que voltar aqui Não vai ter jeito Muita coisa pra fazer aqui Vai ter que ter um dia de live Só pra poder liberar o mapa Todo, tá ligado, porque Nesses jogos É muito importante a gente ter o mapa Todo liberado pra poder saber Tudo que tem pra fazer no jogo Mais dano Mais dano Pelo menos quando cai na neve assim também O dano não é muito alto não Mas é a dama Pai, eu peguei os olhos no colo Foi, meu filho Isso é legal Isso é maneiro Eu peguei os olhos no colo Só que o Alex Só que o Alex já tava num ponto que Da minha gameplay lá Que ele tava imortal pra saltos E eu realmente Eu tô me desligando Tô fazendo só besteira aqui Com esse negócio de sair pulando Mais minério de ferro Será que minério de ferro serve pra fazer alguma melhoria? Tá, aquele negócio ali é estranho Será que é algum Algum bicho que eu tenho que matar? Bom, eu tô exatamente no local Que tá marcando aquele bagulho Eu não sei o que é aquele símbolo lá atrás não Só sei que eu não achei Não, mapa Ah, abre o mapa Opa, aquele item tá muito longe Não é pra cá Será que isso daqui Eu vou ter que entrar em uma dessas cavernas aqui? Provavelmente Outra hora eu volto Aquilo daí deve ser algum combate Contra algum bicho Tem que tirar os bagulho aqui tudo Senão fica um monte de marcação Só quero uma marcação Pra não ficar um monte de marcação no meu mapa Se ver levidando pra caramba Com um bzinho bonitinho Fazendo de conta que eu sou um carro civilizado Tá, uma riqueza que eu tô indo no lugar Não é um ponto azul não Mas eu depois vou lá descobrir o que é o ponto azul também Ó Pelo menos eu tô descobrindo algumas parádias aqui pra minerar Mais minério pra aquele lado ali Eu tô um maluco bem ali Será que aquele cara é doidão ali? Não, tá 94 metros pra baixo Onde é que tá o bagulho do lado? Essa água escorrendo que tá da hora ali Tá bem ali, tá bem ali? Vamos pro lado, pro lado Tá do lado Tá do lado Tá do lado O meu brilho tava bem aqui Ah, 16 pra cima ainda Pô, daqui a pouco eu escalo essa cachoeira toda Ó, 34 pra baixo Uma hora de 16 Porra, cara Não era isso Será que tá embaixo d'água esse tesouro? Agora que eu pensei Não, ele tá levando dano, mano Caraca, onde é que tá esse bagulho, cara? Ah, eu tô levando dano de congelamento Pra passar muito tempo dentro da água Pô, eu queria ter uma visão melhor desse tesouro aqui, hein Difícil, hein Eu passei por ele Porque a minha marcação até saiu Ó, tá dando 23 metros pra cá Ó, tá dando 23 metros pra cá Ó, 29 metros pra baixo Ai, caraca Santa incompetência, mano Não é isso Ah, acabei achando Ó, que cagada Bem complicadinho de achar esse bagulho, hein Então por que que naquela hora me deu 18 metros pra cima? Pô, teve uma hora que deu 16 metros pra cima Pô, como é que pode ter me dado 16 metros pra cima? Ô, tosse ruim Se tava logo aqui embaixo de mim Bagulho esquisito, estranho Vamos chegar lá Não sei que símbolo é aquele Mas vamos descobrir qual é aquela parada lá Do tesouro ruimzão Eu vou achar esse pente Só esperar para ver Deve estar por aqui em algum lugar Acho que faltou olhar em alguns lugares O que esses homens estão procurando? Meu pente Quem encontrar receberá minha companhia por uma noite Quer participar? Caramba, a mulher tá se oferecendo por um pente aí Literalmente é o pente Missões Eu tenho que ir lá confrontar Tá, então em algum lugar Eu vou achar esse pente Só esperar para ver Deve estar por aqui em algum lugar Ali Salve o velho combatente Aproxime-se E ache o meu pente Que está perdido Foi extraviado num local Aonde só vai um ousado Tenha fôlego e sangue nas veias Não suje muito de lama Acho-me perto da água corrente Seja meu peixe cavaleiro valente Ou seja Provavelmente o pente Tá dentro desse lago aqui, né? Não, eu não vou procurar esse pente não Tô afim não Pelo menos não agora Cara, eu quero concluir o máximo de missões possível desse jogo Mas não vou Por enquanto que eu tô no começo do jogo Ainda tô aprendendo a jogar Eu não vou ficar me Me prejudicando aqui no jogo à toa Levando dano à toa, não Deixa mais pra frente Você chegou a ficar gripado, Caioba? Só entrando no assunto aí da tua tosse também Porque a minha tosse começou depois que eu fiquei gripado, cara Eu peguei uma gripe bem severa aí Há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás Tá ligado? Começou numa segunda-feira E só melhorou no domingo Quando eu fui no UPA Tomei uma bezetacil Eu pedi, não foi o médico que passou não Pra tomar uma bezetacil porque eu tava com muita dor de garganta Aí o médico me deu a bezetacil Na sexta Quando foi no domingo Eu tava começando a me sentir melhor Eu já tava num ponto, cara Que eu não tava conseguindo nem falar direito De tão ruim que ficou minha garganta E além da garganta inflamada Ainda tinha tosse Que toda hora tossindo Toda hora tossindo Toda hora tossindo, tá ligado? E aí assim, né? Meio que eu me recuperei Mas Mas não me recuperei totalmente Porque a tosse ainda persiste, né? Então Se a tosse persiste Não é uma recuperação, né? Caraca, vou te falar É muito esquisito Porque eles Eles encaminham a gente Pro local do mapa E o local do mapa Não é o local Que tá os bagulho É uma espécie de área De exploração De falar que eu não sou muito fã De negócio de ficar procurando coisa em área de exploração, não Eu preferia que fosse dungeons, sabe? Tipo Ter umas cavernas E aí eu entrasse na caverna Lutasse com um bocado de maluco esquisito Pra mim ia facilitar mais a minha vida Eu gosto mais de coisas assim Do que áreas de exploração Locais onde eu tenho que entrar Ficar procurando Não sou muito fã não 埗 Muitos Tempor ов